E já é possível denunciar de forma anónima qualquer incidente que ocorra nas unidades de saúde. O novo sistema da Direção-Geral de Saúde pretende analisar os erros para poder melhorá-los e garantir que não se repitam. Os erros ou os incidentes que acontecem em unidades de saúde não são muitas das vezes tornados públicos. Com medo de futuras represálias, os utentes permaneciam em anonimato. Mas a partir desta quarta-feira, a Direção-Geral de Saúde criou um separador no seu site oficial, onde já é possível fazer qualquer tipo de denúncia de forma totalmente anónima. Um sistema nacional inovador que pretende dar resposta e corrigir determinados casos, designados geralmente como erros médicos, como queda de macas, camas ou contração de infecções durante as cirurgias, situações que possam pôr em causa a vida do doente. A notificação de qualquer erro será feita de forma confidencial, de modo a garantir que os profissionais não sejam punidos. O Sistema Nacional de Notificações e Incidentes e Eventos Adversos está dividido em duas secções, profissionais de saúde e cidadãos. Os formulários disponíveis no site podem ser preenchidos apenas com a informação mais básica pelo cidadão ou de forma totalmente detalhada quando estes são preenchidos pelos profissionais de saúde. Assim que forem submetidos os formulários, o gestor local da unidade de saúde recebe de imediato a notificação e procede então ao andamento de todo o processo. Mas quem faz a queixa não perde o fio à meada, uma vez que recebe uma palavra passe que lhe permite aceder ao processo e saber depois em que fase se encontra, inclusivamente saber se foi feita alguma melhoria. Este sistema foi testado durante seis meses e já conta com 21 sugestões, para já apenas disponível em hospitais públicos e centros de saúde, mas a ideia é alargar a mais unidades de saúde.